A polícia norte-irlandesa deteve para interrogatório dois homens de 66 anos e 19 pelo alegado roubo de um veículo de socorro e combate a incêndios e pela destruição e estragos causados em vários carros e casas no condado de Amtrim. Um dos detidos chegou a receber tratamento hospitalar. Para os residentes foi uma noite de horrores. De manhã havia mesmo um carro no telhado.